Red e Polka Dance no 3, atenção, partida para a prova especial Donética. Segue a carreira, Chastroide e Rayle, Red e Polka Dots escassamente separadas, com Grigose correndo no terceiro lugar, o personal emblema vai em quadro, Sexy Dance corre quinto, o último um pouco longe, vai a first line, vão assim para o final da reta, descem a grande curva, Chastroide e Rayle é a ponteira, cabeça Red e Polka Dots insiste pelo lado de fora, as outras quatro agora escassamente separadas, mas as first line vai indo em último, já desceram os 900 metros sinais, e o trem saiu acirrado entre Chastroide e Rayle e Red e Polka Dots, Sexy Dance lá por fora briga pelo terceiro lugar com o personal emblema, enquanto isso pelo lado de fora a first line melhora, Grigose corre em último por dentro, as vantagens vão diminuindo da primeira e da segunda para as outras quatro, contornam a última curva e entram pela reta final, Red e Polka Dots dominou a carreira, tirou vantagem, first line começa a se apresentar pelo lado de fora, mas vai um terceiro longe, Red e Polka Dots tem um corpo e meio, Chastroide e Rayle no segundo, first line de cara branca, de frente aberta, é de mais para mais, arranca, arranca, arranca e vai buscar o primeiro lugar, e já vai emparelhando com Red e Polka Dots, Red e Polka Dots e first line melhor, dominou, foi para a ponta, tirou cabeça, pescoço, meio corpo, o cabeção vai para a foto, first line na ponta, dois e três, Red e Polka Dots, personal emblema, trusam a faixa final, depois, Chastroide e Rayle, brigos, e aí Obrigado.